oi gente tudo bem com vocês mais um super vídeo no canal o nosso tema de hoje é toda a verdade sobre ele ou ela em relação a você você vai pensar nessa pessoa e vamos descobrir toda a verdade referente essa pessoa a você lembrando que é uma leitura generalizada intuitiva pode combinar ou não com a sua história tá quero lembrar também que todos os oráculos são preparados antes da gravação começar por isso que eu não fico horas embaralhando aqui enrolando vocês tá bom a energia da mesa hoje dona maria mulambo peça tudo que você quiser dona maria mulambo da estrada a dona maria mulambo traz pra você tudo aquilo que é seu por direito coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da dona maria mulambo na sua vida quem está feliz quem acredita em dias melhores coloque nos comentários tá bom vou abrir vaga para o trabalho coletivo quem quiser participar coloque nas mensagens aí tá que você quer participar para que eu possa colocar você no grupo o pessoal trabalho coletivo na era amorosa tá quero agradecer a todos vocês que fazem desse canal se verdadeiro sucesso tá bom participa da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é o 21 98 655 67 76 tá resposta dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado ok e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais eu sou cigano igua e esse é um canal de luz baseado aí tá com a energia do povo cigano baseado na intenção de fazer o bem para as demais pessoas tá bom a opção número 1 ao cristal amarelo a opção número 2 ao cristal da cor rosa a opção número 3 ao cristal da cor verde deu uma pausa no vídeo caso você não tenha conseguido fazer sua escolha eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido compartilha esse vídeo bota esse vídeo lá no grupo dos seus amigos das suas amigas e deixe o seu like e se inscreva porque é de graça você ajuda o nosso canal tá bom o cristal da cor amarela energia da dona maria mulamba hein quem conhece sabe que pode confiar bom para você que escolheu o cristal amarelo toda a verdade sobre ele ou ela em relação a você hoje começamos aqui com dez de espadas primeiro eu vou ler pra você que está que morou com essa pessoa foi casado ou casada ou teve um namoro sério com essa pessoa noivado tá bom dez espadas aqui realmente vocês finalizaram houve um término tá e com esse termo eu posso garantir pra você que essa pessoa não está bem essa pessoa está em sofrimento está sentindo um sentimento de derrota foi cobrado pela espiritualidade as coisas deram e estão dando muito errado e essa pessoa hoje tem a consciência que precisa de mudança tá essa pessoa quer renovar a vida dele ou a vida dela quer ter uma melhora e por isso essa pessoa aqui está decidido ou decidida a terminar alguma coisa com alguém está no momento claro se você sabe que a pessoa não está com alguém não é pra você mas a maioria das pessoas essa pessoa está com alguém por enquanto mas pensa em terminar porque porque esse ser humano aqui tem saudades de você essa pessoa que recorda dos momentos que vocês vivem por mais que esse ser humano não demonstre sentimentos por você ou você acha ou acha que essa pessoa não sente nada que não tá nem aí pra você você está totalmente enganado ou enganado esse ser humano tem sentimentos por você só que é uma pessoa que também não dá o braço a torcer porém por as coisas está dando muito errado por essa pessoa não viveu uma bom bom momento não está vivendo felicidade nesse momento essa pessoa vai sair de cima do mundo vai tomar uma decisão e o três de espadas fala que essa pessoa não aguentar mais vai escolher uma direção para tentar melhorar a vida dele ou a vida dela essa pessoa está em conflito interno com ele ou com ela e quer melhorar isso a melhor maneira de melhorar isso é resolver o problema que está criando o conflito e o problema é você porque você é lembrada ou lembrado constantemente por essa pessoa e com isso essa pessoa fica impaciente com as outras pessoas que possam estar ao redor dele ou dela então essa pessoa pensando nisso está escolhendo vir na sua direção para tentar o que reaproximação a pessoa tentar estabilidade tentar uma melhora e veja nos próximos dias essa pessoa aqui seguindo até você tá procurando algum tipo de 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 harmonia tentando se reaproximar de você para poder ver como está aí é o andamento das coisas como você vai tratar como você vai falar com ele ou ela então haverá contato como eu falei para muitos essa pessoa pode estar com alguém só que é momentâneo porque haverá uma separação esse é fato 9 de espadas fala pra gente que essa pessoa que hoje está com uma energia totalmente é de arrependimento de dúvidas entendeu arrependimento que possa ter feito alguma coisa com você ou da separação que teve com você e dúvidas porque não sabe como você vai tratá-lo como você vai agir quando essa pessoa se reaproximar de você dito isso posso garantir para você que essa pessoa vai tentar buscar um equilíbrio vai tentar fazer as coisas diferentes para poder ter essa aproximação essa pessoa se aproxima de você com mais mais flexibilidade o que é que isso quer dizer essa pessoa vem disposto ou disposta a facilitar as coisas para que vocês tenham aí uma harmonia possa conversar tá então essa pessoa vem essa pessoa vem na amizade vem tentando te agradar para poder ver como você vai retribuir o que ele ou ela vai fazer com você o oito de paus fala pra gente que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que mesmo longe de você ainda nutre algum tipo de sentimentos tá tirando o desejo sexual também tem um desejo de paixão tem um desejo aí de vontade de te ver e tem e tem um desejo também de transformar essa situação de melhorar essa situação é uma pessoa que hoje tiver de um ponto de vista totalmente diferente hoje essa pessoa reconhece os seus valores tá essa pessoa aqui pode ter sido um canalha ou uma canalha com você não importa estou falando do sentimento dessa pessoa e vou logo falando para você que não quer tal tal gente estou falando para quem quer se você não quer não seja é usa a inteligência entenda se você não quer não precisa escrever que não quer não faz sentido só que é para quem quer eu estou falando que a pessoa vai te procurar se você quer ou não é uma outra situação tá isso aqui para revelar o que essa pessoa está sentindo não é o que você está sentido entendeu e já tirei mais três pessoas colocaram palavrão xingando a pessoa entendeu aqui no lugar de palavrão não respeito próximo entendeu eu estou fazendo a leitura claro que é para quem quer ouvir ou não quer ouvir não quer ouvir sair do canal entendeu só tem educação com as demais pessoas bom agora eu vou falar para quem está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério tá essa pessoa não deu prosseguimento com você porque precisava terminar com alguém para poder se envolver com você agora essa pessoa se acha acha que está preparado ou preparada para viver uma felicidade porque porque essa pessoa que hoje está bem com ele ou com ela mesmo então agora a pessoa vai vir no seu caminho a essa pessoa quer uma harmonia com você para deixar as coisas fluírem essa pessoa está com mais clareza sabe o que quer e o que deseja e vai colocar os planos em prática tem outras opções porém essa pessoa sente já uma afinidade com você ou está sentindo uma afinidade com você e quer tentar com você o nome de espadas fala que vocês aqui vão é vão avançar tá essa pessoa aqui é hoje se sente só e vai arriscar a se envolver com você se a pessoa está buscando equilíbrio para a vida dele ou para a vida dela e vem você uma grande oportunidade já existe desejo existe atração essa pessoa vai se permitir esse envolvimento isso é para quem está conhecendo já conhece alguém mas nunca teve nada sério pra você que está casado ou casada morando com essa pessoa ou é noivo é noiva essa pessoa aqui por mais que você possa achar que o seu relacionamento vai acabar é vocês estão passando por um mau momento sim aonde essa pessoa sabe que tem que mudar tem que te dar valor essa pessoa sabe que pode melhorar e vai melhorar essa pessoa já botou isso na minha mente tá que quer ter felicidade com você que quer te tratar melhor e eu vejo que essa pessoa precisa até de uma certa ajuda gente essa pessoa muitas vezes erra não é por querer é porque é imaturo e matura também mas tem amor por você e vejo que o medo de te perder vai fazer essa pessoa agir melhor essa pessoa vai evitar conflitos essa pessoa vai tomar a decisão de te tratar melhor é um ser humano que pode ter outras opções pode ter até te traído se arrepende tá é uma pessoa que vai te valorizar porque não quer te perder porque não aguentaria que você desse o troco cada caso é um caso tá gente não é pra todo mundo isso mas essa pessoa que gosta de você nem todo mundo foi traído ou traída tá mas tem outras mulheres querendo essa pessoa que está com você essa pessoa não quer essa pessoa quer ficar com você quer equilibrar as coisas e quer fazer as coisas diferentes vem aí mais demonstração de desejo e mais paixão aí em relação a vocês forte essa tiragem do cristal amarelo hein o que a dona maria mulambo quer te dizer sobre essa situação dessa pessoa que o fim de casamento o que a dona maria mulambo quer dizer com isso pra você que está afastado afastado dessa pessoa sabe se está finalizando com alguém pra mim até você pra você que vive a sua relação seu casamento não vai chegar ao fim tá como eu falei pra você essa pessoa vai tentar corrigir é como se fosse a última chance pra vocês e pra você que está conhecendo uma pessoa ou eu falei essa pessoa que finalizou alguma coisa com alguém pra poder ficar disponível disponibilizado pra vocês tá bom deixa eu beber meu café coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa energia da dona maria mulambo da estrada na sua vida tá bom eu sou cigano igor participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp 21 98 655 67 76 são cinco respostas para o seu problema tá bom resposta dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo ok fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa meu site sigano igor ponto com ponto br está na descrição do vídeo resposta é dada no mesmo dia também e lá no site você também você consegue dicas de banho dicas de simpatias e orações poderosas tá bom pessoal pra você que escolheu cristal rosa coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa energia da dona maria mulambo na sua na sua vida na sua estrada também né vamos lá aqui é o seguinte primeiro eu vou ler pra quem já teve relacionamento sério já foi casado ou casada ou já foi noiva ou noiva já namorou sério essa pessoa toda a verdade sobre ele ou ela em relação a você essa pessoa aqui gente vem atrás de você 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 está separada ou separado dele haverá uma grande virada essa pessoa vem atrás de você porque essa pessoa hoje tem a consciência do que ele ou ela quer é uma pessoa que pode ser mais velho que você na idade ou no pensamento ou mais velha na idade no pensamento hoje está decidido ou decidida viver melhor porque essa pessoa sabe que necessita de mudança na vida dele ou dela essa pessoa vai agindo racional essa pessoa vai te procurar não é no emocional essa pessoa vai te procurar porque parou pensou e sabe o que quer fazer tendo isso em mente essa pessoa vai te procurar agora tá se acha preparado ou preparada pra poder te valorizar as cartas dizem que essa pessoa vem no intuito de se comunicar com você acreditando que é o melhor momento pra provar pra você que gosta de você essa pessoa sente ciúmes de você é uma pessoa mental tá é uma pessoa que tem que tem hoje uma vontade muito forte de estabelecer um contato com você buscando um tipo de clareza pessoa quer te revelar alguma coisa quer te falar alguma coisa que vai mexer muito com você essa pessoa tem muita paixão por você haverá um reviravolta nessa situação de vocês aí tá não importa o tempo que tá demorando essa pessoa agora agora vai tomar uma decisão é uma decisão que traz na estabilidade tanto pra você como pra ele tá essa pessoa que hoje eu posso garantir pra você que você vai ter um bons momentos com esse ser humano é uma pessoa que hoje vai ser fiel e vai se dedicar a você vem no intuito de buscar uma harmonia se você vai aceitar ou não a outra situação mas a pessoa vem até você isso é fato e vem totalmente preparado tá tá tomando coragem pra tomar iniciativa você vai até se assustar porque porque se assustar porque tem gente aqui que já não tem contato há muito tempo e tem gente que conhece a pessoa não imagina que a pessoa vai fazer contato e do nada essa pessoa vai falar com você e aqui é rápido não demora essa pessoa que pode estar com alguém ou não dependendo do contato que você estiver essa pessoa vai tomar uma decisão tá não vai tomar antes de te procurar e saber como você vai tratar ele ou ela é uma pessoa que que tem gente até que já tá se envolvendo com essa pessoa de novo tá em alguns casos em outros casos não você pensa nessa pessoa essa pessoa pensa em você por isso vocês ficam puxando energia um do outro depois que essa pessoa te procurar e você e se você tratar essa pessoa bem essa pessoa vai ter que fazer uma escolha aí a pessoa vai sentar com você e conversar para poder tomar uma decisão porque ainda existe paixão vocês combinam na cama e tem muito desejo ainda a dona maria mulambo está te mandando dizer isso tá pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério bom a situação é o seguinte essa pessoa vai ter uma conversa com você para poder se posicionar dependendo da conversa que você estiver essa pessoa vai tomar uma atitude essa atitude vem junto com uma estabilidade com envolvimento vem junto com uma vontade de te conhecer melhor por quê porque essa pessoa é uma pessoa que vai agir com clareza com verdade com você essa pessoa vem agindo com calma agora essa pessoa vai se posicionar demonstrando desejo paixão e tesão e vontade de te fazer algum tipo de convite essa pessoa vem achando que vocês podem ter envolvimento igor mas ele é casado ela é casada não importa primeira pessoa vai ter momentos com você vai conversar com você dependendo do que vocês acertar essa pessoa vai tomar uma decisão com clareza com verdade para vocês terem envolvimento tem gente aqui que vive um triângulo com a teto um quinteto nunca teve nada sério essa pessoa vai se posicionar para quem não é triângulo nem com a teto essa pessoa tá se separando ou vai se separar de alguém depois que tomar uma atitude depois conversar com você depois vocês acertarem algum tipo de acordo tá na maria mulambo também mandou te dizer isso pra você que mora com essa pessoa é casado ou é casada é noivo é noiva ou namora sério seu relacionamento parece que está frio demais parece que nada acontece parece que a pessoa não te valoriza não tem nada a ver essa pessoa aqui apenas é uma pessoa que está buscando uma forma de melhorar o relacionamento de vocês está um pouco aérea ou um pouco leviano mesmo leviana mas veja uma melhora e essa pessoa demonstrando mais sentimentos essa pessoa sente ciúme de você mas não fala tá algum tipo de atitude você tomou essa pessoa realmente ficou mexida ou mexido ou tem uma desconfiança mas vejo que vai passar vejo o equilíbrio acontecendo tá pode ser fofoca também para algumas pessoas mas vejo vocês passando por uma melhor e um amaldorecimento vem demonstração de paixão de carinho de desejo vejo vocês saindo mais se divertindo vejo pessoas tentando atrapalhar o relacionamento de vocês pessoas tanto pra você como pra ele dando em cima de vocês querendo desestabilizar o casal a espiritualidade fala o seguinte antes de você fazer alguma coisa pensa duas vezes a mesma coisa essa pessoa está pensando bem antes de agir pessoas vão sempre aparecer no caminho do outro ou no seu ou no dele querendo você mas será que vai te assumir será que vai te dar valor entenda a espiritualidade fala valoriza o que você tem que essa pessoa também vai te valorizar vem momentos de paixão desejos aí vem conversas e vem mais equilíbrio para vocês salve dona maria mulambo da estrada dona dos meus caminhos minha mãe maria mulambo qual o recado que a dona maria mulambo manda para sua situação hoje coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da dona maria mulambo na sua vida dona maria mulambo fala hoje pode ser o dia que você vai surpreender é laroe maria mulambo vocês entenderam a espiritualidade fala com você seja positivo seja positiva seja sempre luz que você vai ter o melhor não duvide da espiritualidade se você gostou compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like tá pessoal é muito importante e você ajuda o nosso crescimento pra você que escolheu o cristal da cor verde coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da dona maria mulambo da estrada na sua vida quero lembrar vocês da nossa promoção aonde o cigano igua respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp vinte e um nove oito meia cinco cinco meia sete sete meia resposta da gravação de áudio gravação de vídeo pelo whatsapp das nove horas às 17 horas de segunda a sábado tá pessoal fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais ok nossos canais é só você botar a sigla no youtube você vai sempre achar os nossos vídeos compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like quer banhos quer simpatias quer orações na descrição do vídeo tem o nosso site clica nele lá você vai encontrar dicas de banho simpatias e orações poderosas tá gente vale muito a pena pra você que escolheu cristal verde toda a verdade sobre ele ou ela hoje em relação a você então ó vem comigo vem comigo revelação da dona maria mulambo pra você energia da mesa primeiro eu vou fazer leitura pra quem está casa pra quem já foi casado casada já morou junto já foi noivo ou noiva e hoje não tem nada a verdade sobre ele em relação a você ou ela em relação a você três de ouro a grande verdade que a espiritualidade manda te dizer é que vai haver uma transformação nessa situação claro se você não duvidar né a espiritualidade fala que muitas coisas não chegaram na sua vida porque você não acredita tá bom aqui fala essa pessoa que você pensou aí quer retomar a relação só que é uma pessoa que é entende que você também tem que melhorar alguma coisa gente ninguém erra sozinho todo mundo erra junto tá todo mundo tem uma parcela de culpa mas esse ser humano aqui vai buscar você para ter uma estabilidade para superar o problema que vocês tiveram esse ser humano não acredita que se se aproximar de você e vocês conversarem podem solucionar o problema que houve na relação de vocês só que entre vocês tem que haver mais respeito e aprender que se você quer essa pessoa você tem que sentar e conversar sem discutir sem ficar falando de passado o que passou passou se você quer essa pessoa esqueça o passado é curar o passado a gente quer voltar mas fica remoendo as brigas aí não dá certo mesmo gente porque você vibra uma energia negativa e isso fecha os caminhos se você acreditar entendeu agradecer você vai ter tudo aquilo que é seu por direito a espiritualidade manda dizer que essa pessoa não está nada bem ao contrário do que você acha essa pessoa hoje não vive uma boa situação essa pessoa vive fazendo reflexões e na reflexões que essa pessoa faz aparece sempre a vontade de corrigir o erro que teve com você essa pessoa já pensou várias vezes mandar mensagem mas tem medo de ser maltratado ou maltratada fofocas brigas armadilhas atrapalhar a vida de vocês essa pessoa hoje não vive uma boa situação é uma pessoa que passa por algum tipo de problema até de saúde essa pessoa tem saudades de você recorda de você existe toda uma energia de amor aqui e vontade vontade de uma reconciliação e esse ser humano tem apego a você por isso que você não esquece a chanchu o cinco de copas aqui fala muito claro essa pessoa se arrepende de alguma coisa que te fez tá chorando pelo leite derramado sabe que decepcionou vem te pedindo perdão para tentar uma estabilidade para tentar aqui é para tentar acertar as coisas não te esquece de jeito nenhum tá essa pessoa que fica te olhando fica te vigiando de alguma maneira ou alguém do convívio de vocês manda mensagens ou fala com essa pessoa de você tá isso mexe demais com essa pessoa pra você que está conhecendo conhecendo alguém ou já conhece alguém mas nunca teve relacionamento sério três de ouros fala que isso vai mudar três de ouros é uma carta que fala de sucessos iniciais que seria isso cigano iniciar alguma coisa com sucesso relacionamento estabilidade essa pessoa aqui hoje vai deixar florescer o que ele quer com você ou ela quer com você essa pessoa quer o que quer você quer viver alegria com você quer ter abundância com você vejo uma terceira pessoa ajudando vocês a ficar ficarem aí tá aqui o quatro de espadas fala que essa pessoa aqui vinha fugindo de envolvimento porque não sabia o que queria realmente hoje essa pessoa já sabe o que quer o que deseja e essa pessoa quer uma quer vivenciar com você momentos de paixão momentos de desejo essa pessoa que vai deixar as coisas fluírem vai tentar equilibrar as coisas se você não der o sinal essa pessoa vai ficar paradinho porque ou paradinha é uma pessoa devagar paciente demais tá tem sentimento travado tem dificuldade tá de falar sobre amor então necessita de um empurrãozinho quando a Maria Blombo fala entendeu o valete aqui fala o que pra gente gente essa pessoa não viveu bons momentos aí tava vivendo momentos difícil entendeu agora essa pessoa acredita muito na oportunidade do crescimento da melhora de vida por isso que essa pessoa está preparada ou preparada para o envolvimento agora ou seja de copas fala que essa pessoa busca notícias de você essa pessoa aqui é uma pessoa que quer voltar nos seus caminhos ou quer deixar fluir as coisas no caminho de vocês cinco de copas é muito claro quando fala que essa pessoa aqui se separou de alguém se afastou de alguém e agora está preparada ou preparada para vivenciar o relacionamento essa pessoa que precisou de um tempo para não achar que todo mundo iria fazer o que fizeram com ele ou ela então essa pessoa agora que está mais equilibrado ou equilibrada vem até você permitindo esse envolvimento e o 4 de ouro fala que essa pessoa aqui hoje está com um ponto de vista diferente como eu estou falando entende mais as coisas e vai sim querer esse envolvimento até porque não te esquece sempre está lembrando de você de uma certa forma entendeu pra você que mora com alguém já é casado ou é casada ou namora a sério essa pessoa vem sucesso vem estabilidade os problemas acabando vocês se alinhando mais vocês parando de brigar à toa vocês entrando numa energia de equilíbrio usando a sabedoria com isso a pessoa tiveram de um ponto de vista diferente você vendo essa pessoa de uma maneira diferente vocês se alinhando um ao outro as decepções as brigas ficando para trás a possível separação que poderia acontecer não acontecendo e a estabilidade permanecendo no relacionamento de vocês porque existe apego existe amor existe vontade de estar junto então esse ser humano aqui vai te completar vocês vão se alinhar Dona Maria Amulamo só fala para parar com as briguinhas bobas com as picuinhas e com as desconfianças gente vocês têm que entender que o relacionamento de vocês incomoda muita gente então tudo que é bom demais tudo que erradia uma energia muito boa as pessoas ficam vejando fala menos da sua vida do seu relacionamento e você verá grande mudança tá bom salve o povo cigano eu sou o cigano higo salve Dona Maria Amulambo coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ative a energia da Dona Maria Amulambo na sua vida vou revelar para você o recado da Dona Maria Amulambo hoje para você tá mas antes disso compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like a Dona Maria Amulambo manda te dizer o seguinte a amizade colorida também é muito bom em todas as áreas gente se você é casado com essa pessoa deixa a amizade fluir também casal também tem amizade se você está longe dessa pessoa a pessoa quer se aproximar vai na amizade primeiro analisa vê se vale a pena e se você está querendo conhecer essa pessoa vai na amizade deixa fluir quando você menos perceber você vai estar em um relacionamento laro eixo salve Dona Maria Amulambo compartilhe o vídeo um beijo no coração de todos e gratidão vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá